muito daquilo que é no fundo do tema em voga neste momento toda a gente fala da questão do chat GPT se bem que esse é o nome entre aspas a tecnologia que a maior parte das pessoas neste momento está a enverdar se bem que a parte da inteligência artificial já existe há bastante tempo, de conforme eu estava a partilhar com o Luís ainda há pouco tempo sobre este tema é que a parte da inteligência artificial já está a ser utilizada em campanhas de marketing durava bastante tempo, nomeadamente na parte de marketing automation na parte de email marketing que é as áreas onde eu normalmente estou mais focado contudo o que é que veio fazer este chat GPT foi democratizar o acesso da maior parte dos marketers a esta tecnologia que até agora estava circunscrita a quem tinha budget para poder fazer isto com tecnologias muito mais dispendiosas, por assim dizer, como a questão do Salesforce, Dada, etc que permitia então nós estarmos a utilizar este tipo de tecnologias e para além disso mais do que isso sinceramente não apenas essa democratização da maioria das pessoas estar a chegar a esta nova tecnologia mas acima de tudo também é a sua grande capacidade de recolha de informação que eu acho que é um pouco inédito até o momento basicamente foi recolher uma série de informação daquilo que já existia a nível mundial e com isso está a evoluir de uma forma super, super rápida mas melhor do que eu para falar sobre isto é realmente o Luís por isso é que nós o convidamos para vir aqui e para fazer a sua apresentação eu se calhar começava por pedir ao Luís que se apresentasse e que dê um pouco mais de informação sobre quem é que é o Luís o que é que normalmente executa e também então que desse início à sua apresentação aqui sobre uma tecnologia que eu acho que toda a gente está curiosa por favor Luís eu acho que que não estamos a ouvir Luís acho que estás em óbito agora sim boa obrigado obrigado Carla bom dia a todas a todos é bom um prazer enorme estar aqui realmente é muito interessante eu vou me apresentar brevemente sou Luís como podem perceber sou brasileiro estou morando aqui em Portugal pouco menos de um ano eu assumi o desafio de gerenciar o marketing da BFITEC e fui importado para o país então ainda estou pronto estabelecendo também o meu networking aqui por cá em Portugal não sou atuo em uma empresa de tecnologia né eu sou um grande entusiasta mas eu não sou da área da tecnologia por formação a minha formação é na área de publicidade de propaganda minhas especializações estão na área do marketing na área digital como um todo mas sou entusiasta dessa área da tecnologia gosto muito desses temas e acabam que eles sempre estão cruzando os caminhos não tem como falar de marketing sem falar de tecnologia nunca teve na verdade desde o início do marketing para pensar sempre estava atrelado algum tipo de suporte tecnológico para que a mensagem pudesse ser ou melhor compreendida ou melhor entregue ou entregue em uma maior escala e assim por diante então antes de começarmos apenas alguns recatinhos como a Carla já passou no final nós teremos espaço para as dúvidas eu não sou um especialista no tema e como eu brinquei com o Rui mais cedo duvidem de quem se coloca como especialista nesse tema porque é um campo muito novo é um campo que ainda não teve tempo de ser especialista vamos dizer assim o que nós temos são pessoas que estudam conseguem compreender um pouco o contexto disso e o impacto que isso vai causar ou já está causando em nossa sociedade acho que é isso que vamos abordar aqui um pouquinho hoje temos muitos mais ou menos uns 15 15 muito legal eu acredito que não tem já vamos em 19 19 ótimo Luís eu não sei o teu som está um bocadinho tremido será tremido eu vou conectar novamente o fone que ele é sem fio às vezes desculpa agora deixamos de ouvir não estamos a ouvir não agora sim agora sim sim mas vamos lá vamos começar vamos começar eu acredito que não tem nenhum colega brasileiro aqui porque lá agora são 6 horas da manhã acho que ninguém gosta tanto assim do tema mas pronto eu vou compartilhar aqui o meu e a gente já inicia um segundo eu não sou Morgan Freeman e o que você vê não é real bem pelo menos em contemporânea terms it is not what if I were to tell you that I am not even a human being would you believe me what is your perception of reality is it the ability to capture process and make sense of the information our senses receive if you can see hear taste or smell something does that make it real or is it simply the ability to feel I would like to welcome you to the era of synthetic reality now what do you see I am not Morgan Freeman Muito bem então com esse vídeo de introdução que podemos dizer assim do conceito de inteligência artificial é o contexto de deep fake falaremos um pouquinho sobre isso e esse vídeo fala muito bem transmite muito bem isso nós estamos vendo uma nova era da realidade sintética e se nós formos buscar isso de forma mais acadêmica nós temos diversos pensadores na área de comunicação que vão falar por exemplo a modernidade líquida mesmo é um próprio conceito disso que já existia muito antes de termos esse tipo de tecnologia exatamente isso que vemos como vamos poder separar o que é realidade do que não é esse é um dos questionamentos que nós temos também para discutir hoje não é o foco principal é a gente entender sobre o chat mas vamos lá vamos iniciar porque também temos aqui muita coisa para ver hoje então o começo de tudo para a gente poder até mesmo contextualizar eu não sei exatamente o background de todos que estão aqui eu creio que a maioria está pelo menos curiosa para entender um pouco mais sobre o que é isso e parte de entendermos pelo menos de uma maneira simplória o que é o conceito de inteligência artificial nada mais são do que sistemas que realizam tarefas que exigem algum tipo de raciocínio ou inteligência humana e veja bem nós falamos de consciência ainda não existe uma tecnologia e é bom deixar isso bem claro logo no começo dessa apresentação capaz de criar um ser consciente de suas ações tudo que nós vemos todos esses às vezes algumas notícias mais alarmantes o chat GPP mentiu para realizar uma tarefa ou qualquer coisa do tipo precisamos colocar na nossa cabeça que o chat GPP ou outros modelos de linguagem ou outras ferramentas de inteligência artificial não mentem simplesmente porque eles não têm a consciência necessária para fazer algum tipo de ação desse tipo podemos chegar lá um dia talvez mas ainda estamos longe de ter algo parecido com uma consciência que sinta medo ou que sinta qualquer tipo de sentimento é muito importante a gente entender isso porque os limites não são muito claros quando falamos de inteligência artificial até mesmo influenciados vamos dizer assim pelos filmes sci-fi etc a gente pensa que talvez possa ser um robô que tenha sentimentos ou qualquer coisa do tipo ainda não isso vai existir o que nós temos são programas softwares que emulam determinadas situações podem sim emular um sentimento mas não é algo genuíno não existe o mesmo tipo de sinapse que acontece no cérebro humano as próprias substâncias hormônios que são gerados quando a gente sente medo adrenalina amor desejo qualquer coisa do tipo as máquinas não são capazes e assim ainda não está nem perto de chegarem algo desse tipo mas em linhas gerais a inteligência artificial apesar desse nome ela utiliza algo que necessita de um raciocínio seja lógico para cumprir uma tarefa e não é nada mais do que isso claro para isso existe uma grande plataforma tecnológica que faz toda essa transformação dos dados dos vetores inputs outputs etc é uma parte mais técnica mas basicamente é isso e avançando o chat GPT em termos bem gerais para ficar muito fácil da gente compreender ele nada mais é do que todo mundo tem um telemóvel eu acredito e que já utilizou ou desabilitou mas já conhece aquela função de autocompletar então estou lá digitando uma frase e aí eu coloco on e aí o próprio autocompletar do meu telemóvel ele já coloca dia porque ele entende que provavelmente pelo horário ou qualquer coisa do tipo ou pelo meu histórico de escrita o que eu vou escrever depois de bom é dia às vezes ele erra mas imaginem que o modelo de linguagem que é o que é o chat GPT significa transformador generativo pré-treinado seria uma tradição livre alguma coisa assim é justamente isso ele faz uma adaptação a partir de um input e por tentativa e erro se podemos dizer assim ou por maior número de incidências no histórico em que ele foi treinado ele vai autocompletar o texto ah Luiz mas como ele consegue compreender o contexto é claro ele não é a mesma tecnologia do celular mas ele utiliza o mesmo princípio e o grande diferencial dele é que justamente ele consegue minimamente contextualizar mas o chat como um todo ele não faz ideia do que ele está falando ele não raciocina no sentido de aprender algo e depois criar a partir disso isso por enquanto é apenas o ser humano que consegue o que o chat faz é ele tem acesso a muita informação muito mais do que cabe no nosso cérebro por exemplo e quando digitamos um input ele vai pegar tudo que já foi publicado sobre aquilo algum dia na web superfície e vai entender tudo que já foi falado sobre aquilo etc, etc, etc e dar um output mas ele não tem um raciocínio é por isso que às vezes a gente vê algumas coisas que não fazem muito sentido alguns outputs que não fazem muito sentido vai ficar cada vez mais como posso dizer cada vez mais isso vai ficar menos perceptível porque as ferramentas vão ficando cada vez mais afinadas desculpa interromper consigas mexer no som por favor porque está outra vez com o ruído sim ok só um minuto tchau tchau se calhar tens de ir dizendo alguma coisa para nós detectarmos consegue escutar agora? melhorou? agora sim, agora está melhorando desculpa, esse fone não vai dar problema vamos lá então como eu dizia ele tem esse mesmo contexto de autocompletar então ele, apesar de ter uma contextualização do conteúdo nada mais é do que tanto que no próximo slide aqui dá para a gente entender um pouquinho como que funciona claro, de uma maneira bem rudimentar o treinamento do chat nós tivemos três versões e agora a quarta foi lançada mas o três, podemos entender que ele funcionava mais ou menos assim eu tenho um input então o robô deve e aí por algum motivo a predição que ele dá é exterminar e aí alguém corrige e fala não, 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 ele deve obedecer e aí o chat assimila isso e fala ah, ok então um robô deve obedecer e estão ficando mais ou menos conosco quando estamos aprendendo uma língua principalmente crianças meus filhos, como exemplo a minha pequena tem três anos e às vezes ela não conjuga muito bem então ela fala não, é para eu um exemplo eu falo, não, Maia, é para mim ela, ah então quando eu falo quando eu quero me referir a eu eu devo falar a mim é, para mim aí ela, então tá então ela assimilou aquilo e talvez ela erre mais algumas vezes mas ela vai entendendo que aquela é a forma correta vamos dizer assim de falar e funciona exatamente da mesma maneira, né só que o processo não é baseado somente em texto, né entrando mais um pouquinho no ponto de vista técnico eles falam tokens mas imagine que são vetores então quando eu tenho um input de texto aquilo é transformado em um vetor ou um código binário aquilo vai ser processado vai ser analisado com o que já existe em alguma base de conhecimento e vai trazer um output os chatbots funcionam mais ou menos da mesma maneira, né eles funcionam com o mesmo tipo de tecnologia que é o contexto de generativo, né de predições é claro que os chatbots eles têm uma limitação porque ele precisa ser treinado da mesma forma o chatbot de uma telecom por exemplo precisa que uma equipa coloque muitos dados muitos chamados muitos todo um histórico que existe de resoluções de problemas etc para que ele possa a partir de uma pergunta já oferecer um artigo uma solução alguma coisa do tipo porque a maioria dos chatbots não funciona porque existe um lack of content vamos dizer assim, né o conteúdo é pouco é muito pouco né então com um sistema avançado como o GPT-3 3,5 GPT-4 que é da da Open da OpenAI nós conseguiríamos ter chatbots um pouco mais avançados só que nós precisamos limitá-lo a uma cerca dentro da organização quando formos utilizar porque senão ele vai passar a dar respostas totalmente subjetivas né então nós temos outros modelos né no final vamos falar mais um pouco sobre isso e sobre marketplace que se criou nos últimos anos né a OpenAI não é uma não é uma a empresa que pronto inventou essa parte mas ela de certa forma democratizou isso né que é isso aqui mostra bastante né esse gráfico não sei se dá pra ver direitinho mas ele mostra quanto que cada ferramenta demorou pra alcançar tem milhões de usuários né e após o seu lançamento né então enquanto o Netflix demorou aí é meses né estamos falando de dez anos né o chat em apenas dois meses conseguiu um pouco tempo atrás era muito difícil conseguir entrar né no chat porque os servidores simplesmente não estavam aguentando agora eles já possuem uma algo um pouco mais robusto né houve um grande investimento da Microsoft Microsoft incorporou nas ferramentas né na ferramenta de busca no Bing etc nós também iremos falar um pouco disso mais à frente mas basicamente é porque antes pra utilizarmos qualquer tipo de modelo de linguagem nós necessitávamos de um conhecimento relativamente grande em programação e o que o a Open aí fez foi justamente criar uma plataforma que a gente chama de no code né onde você tem de fato uma forma sem ter nenhum conhecimento breve em programação ou qualquer coisa do tipo estruturar uma 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 conversa enfim um input que ele pode te ajudar e no geral ele pode ajudar de muitas formas né é o que nós veremos aqui nós até veremos alguns exemplos práticos aqui apesar do tempo eu acho que é importante a gente fazer esse pequeno exercício em linhas gerais né mas não mas não se limita somente a isso tá nós podemos utilizar o chat para nos auxiliar a criar postagens e textos para o blog a traduzir textos de uma maneira um pouco mais intuitiva afinal ele consegue compreender melhor o contexto do que o google tradutor que melhorou muito nos últimos anos mas dependendo da língua ele ainda tem algumas limitações escrever e-mails a partir de um pequeno contexto e olha eu devo confessar que eu particularmente fiquei um pouco viciado nessa feature porque porque às vezes eu preciso escrever um e-mail e eu apenas dou um contexto geral e ele já escreve um e-mail com o começo meio fim claro que eu reviso antes de enviar mas de certa forma é uma maneira de termos mais produtividade né até mesmo na criação de algumas políticas vamos pensar em uma empresa menor obviamente que precisa minimamente ter estruturado ali algum tipo de política institucional ele pode pedir ajuda ao chat para auxiliar claro que nós não devemos simplesmente pegar esse output copiar e colar e pronto para um trabalho acadêmico por exemplo né estando no ensino superior eu consigo perceber que vários alunos já utilizam porque que nem ele tem um padrão da forma como ele compõe a informação né então dá para entender às vezes que determinado texto foi gerado por uma inteligência artificial e isso acaba que pode ser um problema como veremos à frente também mas também pode ser uma parte da solução né utilizando como ferramenta de benchmark né para a gente analisar mercado analisar concorrência analisar potencial de mercado revisão de códigos isso é mais na área de tecnologia mas é muito interessante eu posso ter um código em qualquer linguagem que esteja eu posso colar lá e falar olha chat revisa isso para mim acho o erro nesse código aqui né e ele consegue resolver grande parte dos problemas né então quanto a um repositório de informação ele também é muito interessante e aqui falando sobre o risco né falando do do estudo da própria Open aí é eu deixo o link né do estudo no final no final da apresentação aqui mas eles fizeram um levantamento né das principais atribuições de diversas profissões e compreenderam qual que era a porcentagem do chat GPT né especificamente o chat GPT as novas versões dele etc impactarem essas profissões tá e a probabilidade né que foi dimensionada nesse estudo validado etc é essa que podemos ver aqui na coluna da da esquerda nossa Luiz mas então quer dizer que os matemáticos os jornalistas os designers eles vão ser 100% substituídos não o artigo não fala sobre isso o artigo fala sobre profissões que serão impactadas por essa tecnologia né então será que não vão mais existir matemáticos sempre vão existir as pessoas né necessárias mas talvez possa representar um risco para algumas profissões em específico principalmente na na criação de conteúdo mas a curadoria sempre vai ser necessária né então é interessante nós entendermos que ele é um aliado no sentido de voltemos alguns anos atrás imaginem que trabalhamos na maior perdão na maior empresa de fabricante de máquinas de datilografia né aquelas máquinas de escrever pronto o computador chega e poucos anos depois não existem mais máquinas de escrever né o mesmo funcionou para as carroças movidas a cavalos quando a Ford começou a produzir carros né então a inovação ela vem e as pessoas tem um tempo né ali uma latência para poderem se adaptar ou então elas vão ser atropeladas isso infelizmente é uma verdade né então nós então preciso aprender a programar eu preciso não mas precisamos minimamente entender o que essas tecnologias representam né e como elas vão impactar o nosso mercado né para o bem e para o mal porque senão invariavelmente nós vamos ficar para trás e isso é algo que é provado historicamente né e dessa vez não vai ser diferente mas falando mais sobre como ele pode ser um aliado né e não necessariamente um inimigo né imaginem o quanto de tempo nós não podemos ganhar na produção de conteúdo né porque como eu disse com input simples como veremos alguns exemplos aqui nós conseguimos ter um texto minimamente apresentável é claro que ele ainda necessita de revisão muitas das vezes mas às vezes também não às vezes é muito interessante o output que sai dali né e uma coisa que eu gosto muito também do chat como eu disse apesar dele não ter consciência ele tem uma base de conhecimento um acesso a uma base de conhecimento muito grande é que ele é utilizado para insights ele pode ser utilizado para termos novas ideias e propormos novas soluções é então essas para mim seriam as principais funções né que podemos utilizá-lo principalmente pensando no contexto aqui da PPM que eu imagino que são profissionais ligados a comunicação ao marketing como um todo né criação de conteúdo e insights claro podemos utilizá-lo para automação podemos utilizá-lo para diversos outros micro contextos de acordo com a área de atuação de cada um mas esses dois de maneira bem generalista podem nos ajudar e muito é e muito eu tenho aqui até a tela aberta vamos ver se ele vai funcionar sem nenhum sem nenhum problema é só só para saber o microfone está funcionando agora né todo mundo está está me escutando ah ok obrigado então aqui ó temos aqui o prompt do chat eu creio que todos já utilizaram né e nós temos desde demandas mais simples como o exemplo que eu dei né vamos lá vou até escrever em português normalmente eu uso inglês mas pronto chat preciso escrever um e-mail para meu pai não eles virão nos visitar em dezembro por favor fale sobre o clima de Portugal nessa época para alguém que vem do Brasil acabei de criar um contexto na minha cabeça aqui vamos ver como que vai ser esse output olá pai eu nunca falaria assim com meu pai mas pronto espero que essa mensagem me encontre bem estou muito animado com sua visita em dezembro e mal posso esperar para mostrar as belezas de Portugal gosto de estar acostumado com o clima do Brasil achei importante informar sobre como é o clima em Portugal nessa época do ano e pronto ele vai gerar o output e aí algumas coisas daqui eu posso aproveitar para o e-mail que eu vou mandar para o meu pai outras nem tanto ou eu posso simplesmente copiar e colar e enviar sem nem saber o que eu estou fazendo isso não é o ideal inclusive alunos e alunas se tiver alguns por aí não façam isso tá é mas pronto né então apenas um exemplo aqui agora vamos pensar em alguma coisa um pouco mais voltada para o nosso mercado né vamos pensar que nós temos aqui alguém que atua no marketing vou pensar num exemplo totalmente hipotético tá que vende soluções para que tal pastelaria em Lisboa talvez e aí por exemplo um sistema de informação qualquer coisa do tipo né então eu posso pedir ao chat liste as trinta não as não né liste liste trinta pastelarias na região de Lisboa né que sejam relevantes e coloque por favor o nome coloque por favor em uma tabela com o nome endereço site e redes sociais se tiver vamos ver se ele vai me dar esse output aqui olha que interessante ele já está colocando um output imagine que eu estou fazendo aqui um 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 pequeno trabalho de prospecting né para poder entender um pouco sobre essas empresas e ele já me dá um endereço eu poderia pedir telefone eu poderia pedir qualquer outra informação esse output aqui basta eu copiar e colar no excel né e às vezes uma tarde de trabalho né de um profissional de prospecção profissional de vendas ou qualquer coisa do tipo ele já poderia resolver com isso e se eu falar para ele adicione mais uma coluna aí com outra informação qualquer ou baseado nas avaliações do Google liste para mim quais são as cinco principais empresas X e Y Z ele vai nos mostrar isso então são muitas possibilidades né isso aqui serve para fazer benchmarking também digamos que eu tenha uma empresa de tecnologia e quero que ele liste quais são as principais empresas de tecnologia de Portugal que atua no mesmo mercado que o meu coloque para mim aí o índice de SEO por exemplo das páginas desses meus concorrentes e ele já pode fazer esse tipo de análise né então aqui é apenas um exemplo né dessa versão do chat que ela é muito poderosa ela pode fazer muitas coisas e eu consigo dar continuidade a essa conversa e falar não agora eu quero que adicione tal coisa eu vou gerar mais coisas então não é necessariamente apenas para criar conteúdo né nós podemos pedir por exemplo é cria um código em HTML para uma landing page em WordPress e aí provavelmente vai precisar de mais um contexto só porque eu falei pronto ele não cria em si a página mas ele me dá tudo o que eu necessito para fazer o meu CSS de um WordPress por exemplo Luiz já agora de uma sugestão tenta colocar aí por exemplo um prompt para fazer um e-mail responsivo ou seja para ser daqueles que se adaptam para o Google é isso ok vamos lá eu preciso vamos pegar o e-mail do meu pai por exemplo e vou dar o prompt por exemplo falar chat por favor crie um o e-mail abaixo como um código HTML para ser enviado para HTML responsivo enviar email marketing por exemplo vamos ver se ele vai entender o que eu quis dizer é oi não deu muito certo aqui não ele me deu só os parâmetros né sim isso isso é porque estás na versão gratuita do P ou seja do GPT3 no GPT4 ele já dá mesmo no Bing a gente já consegue ah mas ele já está a gerar o bar aqui é assim tem em termos de atualizar em termos de código por exemplo há aí muita coisa que realmente está a falhar para ser responsivo contudo tirando isso a parte básica de facto ele está a fazer tudo corretamente sem dúvida ele acaba que faz o trabalho é e nós temos o 4 que eu também vou mostrar mais a frente opa já estamos quase sem tempo o Luís fala demais mas pronto então aqui para vermos as possibilidades mesmo né o 4 foi de certa forma incorporado ao Bing né foi uma grande uma grande sacada da Microsoft a mesma para desbancar o Google né e poder porque ele só funciona no Edge que é um navegador que a maioria das pessoas não utilizam mesmo ele vindo de fábrica né nos computadores com Windows e o Bing sendo o buscador padrão também as pessoas não utilizavam tanto né e já teve um grande salto aí porque agora o Bing permite né esse tipo de interação utilizando a Engine 4 né que ela seria mais avançada vamos dizer assim vamos continuar aqui então falando ainda em avanços né aqui nós temos aqui o número de conexões né quando a gente fala do pinápsis do nosso cérebro né estava lendo alguns estudos sobre isso ultimamente né médicos nós temos mais de 100 trilhões uma média de 100 trilhões de conexões aí que o nosso cérebro faz ou seja um suposto 175 bilhões do do GPT 3.5 que é essa versão que estávamos usando né ainda estão muito aquém do potencial do cérebro humano em relação a conexões a criar conexões né é claro que em outros pontos ele ganha né número de línguas ele possui centenas né a capacidade de código nós vimos que é ok né existem programadores melhor mas nenhum tão rápido como ele é e em relação a ao conhecimento e aí eu falo acho que está errado isso aqui eu diria mais informação do que conhecimento né existe um eu metodológico mas pronto a nível de informação o nosso cérebro é limitado obviamente e as ferramentas de IA elas tem um potencial praticamente limitado e multiplicação mental né uma pessoa comum ela pode lidar com até 3 dígitos e ele pode lidar até 4 dígitos claro que a versão 4 ela acaba potencializando ainda mais isso né basicamente faz a mesma coisa mas com uma maneira mais rápida né mais fluida vamos dizer assim e agora entendendo um pouquinho o que nós podemos esperar né não para o futuro mas para já né coisas que já estão acontecendo o BARD é uma versão um pouco atrapalhada e foi lançada às pressas né eu acho que eles não estavam esperando que a Microsoft faria esse grande aporte que a GPT ganharia tanta visibilidade o BARD já é na verdade uma junção de várias outras ferramentas do Google e aqui tem um pequeno vídeo . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi lançado essa semana, inclusive, no final de semana, mas assim, é mais do mesmo, faz basicamente a mesma coisa. Nós temos também... Esse aqui já é algo muito interessante, que é a utilização do GPT-4 incorporado ao Winsery, incorporado a Microsoft 365, que eles chamam de Copilot. E isso é algo muito interessante. Deixa eu passar aqui. Tchau, tchau. 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 vem o ponto será que nós devemos ter medo do futuro o padrão que nós temos é a partir do momento que as máquinas começam a ter uma inteligência muito grande, elas criam uma consciência, elas entendem que o ser humano é um risco para o planeta Terra e vão querer nos exterminar eu não vejo dessa forma eu sou mais otimista eu diria que a única claro, se a gente pode imaginar algo, isso pode acontecer, mas eu acho que na verdade essa ferramenta ela ainda está longe de adquirir qualquer tipo de consciência mesmo que isso aconteça um dia no futuro, eu não sei se seria o destino da humanidade, mas sim, nós temos alguns riscos que nós temos que considerar eu particularmente, o que eu mais temo são as possibilidades que a deepfake e a inteligência artificial tem de gerar o Nicolas Cage em diversos contextos esse tipo de coisa me assusta mas brincadeira da parte, falando um pouquinho sobre essa revolução é só para a gente finalizar aqui abrir para as dúvidas nós temos pontos positivos e negativos eu listei os principais na minha visão que como vimos ali o Copilot, por exemplo vai facilitar a comunicação deixar os processos mais transversais ampliar muito o acesso seja a cultura seja a inclusão o conhecimento e gerar novas formas de comunicação assim como aconteceu com a internet quando ela surgiu onde antes tínhamos o poder de mídia concentrada apenas alguns grupos e aí ele foi descentralizado porque todo mundo podia ter o próprio blog nós vamos ver uma revolução desse tipo mesmo tipo que vivemos há 20 anos atrás com o advento da internet eu diria que até maior com o advento dessas ferramentas e nós temos desafios também e situações a serem melhor compreendidas e superadas que basicamente é o plágio a desinformação como um todo a manipulação dos dados dificilmente num futuro próximo vamos saber o que é real o que não é com o tipo fake e outras tecnologias que vem surgindo a qualidade e a própria originalidade dos conteúdos e não falo só o conteúdo em texto mas pensa eu posso escrever um roteiro eu posso escrever uma série eu posso escrever uma letra de uma música então isso pensando aí num contexto de indústria cultural de Adorno e Hockheimer eu acho que a gente pode ficar ainda mais enlatado a nossa cultura uma coisa porque as pessoas simplesmente vão ficar preguiçosas e vão falar não eu tenho um personagem aqui pra minha série que não é tão importante vou deixar a inteligência artificial criar o background então talvez isso cause aí esse leque e a dependência obviamente como nós já temos na rede social de uma maneira geral a sociedade está muito dependente mas a alienação como um todo então há riscos há situações que devemos ter uma prudência e nós sabemos muito bem como lidar com algumas outras questões como direitos autorais se eu crio um livro totalmente pelo chat GPT os direitos desse livro são do Luiz ou são da OpenIA não temos respostas ainda pra essas questões e porque não existe histórico pra isso mas até pra finalizar aqui então pegando o Sócrates como exemplo e outros pensadores mais modernos como o René Descartes por exemplo pensadores no geral a filosofia ela sempre vai tratar que a pergunta é muito mais importante do que a resposta então fica esse questionamento para nós de que sabendo fazer as perguntas corretas nós podemos utilizar essas ferramentas para o bem como um martelo eu sempre costumo dizer que a tecnologia é uma ferramenta um martelo eu posso utilizar para construir uma casa ou eu posso utilizar para atacar um ser humano se ele vai ser algo construtivo ou algo para causar um crime uma violência depende muito mais de quem está usando do que da ferramenta em si então que possamos fazer as reflexões e as perguntas corretas seja para o chat seja para qualquer outra ferramenta e evoluirmos junto com essas plataformas e que elas possam nos tornar melhores cada vez mais eu listei aqui uma série de outras ferramentas importantes lembrando que esse é um marketplace normalmente focado em uma dessas quatro grandes players aqui que são grandes geradores claro que o chat a OpenIA entra nisso mas eu coloco tudo como Aser porque a Microsoft praticamente comprou a OpenIA então nós temos esses players hoje que geram vamos dizer assim inteligência artificial e nós temos N serviços que a partir disso utilizam para diversos contextos aqui tem os links mas tem ferramentas muito legais eu ia falar um pouquinho sobre cada uma delas mas acabei estourando aqui no tempo e eu quero muito ouvir o que tem a dizer aí quem tiver dúvida também se não der tempo de eu responder todas as dúvidas depois eu posso fazer um outro vídeo respondendo ou uma postagem ou qualquer coisa do tipo aqui estão as principais fontes utilizadas e quem quiser me adicionar aí no LinkedIn basta procurar a Luiz Bay será um prazer falar com todas e com todos de uma maneira mais pessoal também quem tiver alguma dúvida depois se quiser compartilhar e é isso vamos agora muito obrigado Luiz foi realmente muito elucidativo eu acho que todos nós pelo menos temos uma noção muito mais completa sobre quais é que são realmente essas mais valias agora tenho aqui uma pergunta da Cristiana Ribeiro e depois eu tenho imensas minhas que eu vou aproveitar basicamente para ver como que eu vá buscar aqui também um pouco do teu conhecimento nessa área vamos começar aqui com a pergunta da Cristiana Ribeiro então essas ferramentas que demonstraste aí que são gratuitas existe algum pagamento que tem que ser feito a esse nível ah sim como eu disse nós temos muitas ferramentas que são freemium outras que são totalmente pagas é um marketplace então assim como temos ferramentas que vão ser open source no futuro mas que necessitam de uma customização maior como é o caso de um WordPress por exemplo a maioria vão ser ferramentas que necessitam de algum tipo de subscrição o exemplo que eu dei ali do Revoicer eu coloquei porque eu já utilizei para alguns vídeos e é fantástico dá para colocar o tipo de sentimento que quer na voz que quer a pessoa falando sussurrando com raiva com medo empolgada e em cada frase eu consigo colocar o tipo de pausa que eu quero etc e ele gera o texto como se fosse um ser humano falando só que é pago não é nada mas existem outras que são gratuitas o próprio chat é gratuito o Dawley é gratuito o Google Bard é gratuito nessa outra deixa eu só voltar aqui pena que um do Mid Journey se for através do canal do Discord do Discord consegue utilizar sim existe aqui um link que eu vou até tentar mandar aqui no chat que é o Future Tools e ele é um agregador ele tem muitos serviços vale a pena darem uma olhada e aí ver o que adapta para cada uma das suas necessidades boa então agora tenho aqui meses minhas se eventualmente houver umas questões por favor façam realmente essas questões aqui para nós aproveitarmos o Luís ao máximo mas eu vou começar então com as minhas ou seja tocando já naquele ponto que tinhas mencionado que é por exemplo nesta questão dos pagamentos eu acho que isto daqui a pouco vai se tornar uma não questão porquê? porque hoje em dia nós também temos a questão dos FIIs que nós pagamos por exemplo para a questão do entretenimento temos Netflix temos Apple TV temos a Vodafone aquilo que seja que nós consumimos e estamos sempre a pagar um FII mensal para ter acesso a esses conteúdos com estas ferramentas vai passar a ser um bocadinho assim por exemplo nas minhas empresas é constante eu ter uma série de FIIs que eu pago todos os meses para ter acesso a uma série de ferramentas e que hoje em dia somos quase dependentes delas e isso é outra questão que é basicamente agora o que eu acho que em termos estratégicos também é complicado que assim como anteriormente até a questão por exemplo do término das cookies e tudo mais as empresas se deram conta nós temos que ter os dados do nosso lado a questão do zero de partidade e tudo mais e tem que estar do nosso lado e à medida que nós vamos tendo estas ferramentas por exemplo na questão aquele exemplo que nós vimos ali do co-pilot da Microsoft há ali algumas daquelas ajudas que ele pode proporcionar que são dados internos da empresa por exemplo imagina tu queres sacar qual é que é o proveito ou de onde é que está a vir o canal mais rentável da tua empresa e tu utilizas o co-pilot inseres aquela informação toda privilegiada da empresa que é para depois ele te dar uma série de insights como por exemplo este é o canal que está a resultar melhor porque tenho x atribuição deste retorno deste canal no fundo está a dar é uma entidade externa que a empresa não tem nenhum controle informação privilegiada da empresa nós podemos acreditar assim como muitas vezes acontece com a questão dos telemóveis que é ok não estão verdadeiramente a ouvir aquilo que nós estamos a dizer no telemóvel e tudo mais aquela uma série de informações que normalmente é sempre repetida contudo e a nossa vida realmente se calhar não é tão interessante para que eles andem a ouvir contudo há esse grande problema porque do outro lado estão empresas e quando estão empresas estão pessoas e isso pode levar a que como houve a questão da Cambridge analítica na altura do Facebook e tudo mais a questão de manipulação e tudo mais pode existir ou seja resumo a pergunta por assim dizer que eu já andei aqui a devagar por vários pontos este é conforme estavas a dizer ele pode ser um extremamente bom aliado e basicamente vai se tornar quase como é que se não vais poder entre aspas se tu quiseres estar a evoluir no teu negócio e nas tuas empresas não vais poder excluí-lo ele vai ser realmente implemental na tua empresa assim ou assim porque senão vais ficar para trás de certa forma agora por outro lado temos que ver até que ponto é que nós vamos ficar tão dependentes desta tecnologia que depois entre aspas que ficamos atidos a um provedor nesta matéria seja ele o OpenAI seja o Azure da Microsoft seja hoje em dia a questão do Salesforce por exemplo ou seja estar sempre dependente de tecnologias e de provedores de certa forma depois te agarram cunhos e dentes como é que tu vêes essa essa perspectiva em termos de negócio achas que todos os negócios todos aqueles que querem alavancar e serem mais produtivos têm que aderir a esta esta tecnologia e se assim for quais são as precauções que tu consideras que as empreendedores deveriam ter para evitar também ficarem de um certo ponto a passar tanta informação que eventualmente se torna depois perigoso para a própria empresa sim é um ótimo questionamento é algo que não é simples de responder eu costumo brincar que eu falo que nós precisamos se vamos jogar precisamos aceitar a regra do jogo senão a gente não entra em campo a partir do momento que aceitamos por exemplo criar uma conta no Facebook no Instagram qualquer coisa do tipo a gente tem aquele monte de termo lá que ninguém lê mas a gente dá um ok vamos aceito infelizmente são a regra é assim que funciona são os modelos de negócio dessas empresas e é um preço a se pagar é o mesmo preço que pronto vivemos numa cidade ou qualquer coisa do tipo nós eventualmente vamos lidar com poluição com agrotóxicos nos alimentos etc nós podemos a qualquer momento largar tudo e viver no campo não sei se podemos mas pronto poderíamos tentar mas a partir do momento que queremos os privilégios de estar em um centro urbano ou qualquer coisa do tipo temos um preço para pagar eu acho que eu vejo mais ou menos da mesma forma se eu quero ter acesso a essas ferramentas invariavelmente essas empresas vão ter acesso a essas informações e claro existe existe compliance existem as editorias externas que supostamente asseguram essa informação mas eu aqui por exemplo na empresa a gente sempre tenta a nível de informação mesmo sempre tenta deixar algo do nosso lado que seja um servidor fazendo uma cópia de tudo que tem na nuvem ou qualquer coisa do tipo porque é isso existe diversos compliances e claro toda uma questão de uptime e tudo mais de deixar essa informação disponível o tempo todo mas quando ela não está do nosso lado é algo porém eu acho que todos aqui se deixarem de ter acesso ao Gmail ou Outlook ou outra ferramenta qualquer que guarde seus próprios arquivos por um dia vai ficar maluco porque eu mesmo tenho muita informação que não faz sentido eu guardar no meu computador por exemplo porque ali está no meu Google Drive mas eu desculpa interromper é que estamos mesmo a chegar ao fim no tempo da nossa reunião peço imensa desculpa e o ruim que não vai conseguir fazer o resto das suas questões eu sugiro que depois nos deu essa possibilidade de gravar um vídeo com mais umas com mais umas questões que a gente tem para colocar e inclusive claro eu só para isto não vira baixo ficamos cheia a meio da reunião talvez eu peço desculpa imagina que é isso eu agradeço a presença de todas de todos foi um prazer como eu disse se alguém tiver mais dúvidas pode me mandar por e-mail que nós vamos chegar ao Luís exatamente perfeito ok ok então bem e obrigado mais uma vez muito obrigado pelas portas abertas foi um prazer igualmente Luís obrigada a todos e aí